E quais seriam as melhores oportunidades de investimento nesse setor? Como que o investidor poderia encontrar essas possibilidades, esses fundos, esses tipos de investimento? Como que o investidor procura por esses ativos? Felipe, eu acho que a busca por esses ativos deve ficar nos distribuidores. Então, são as grandes casas que têm as suas corretoras e atuam como coordenador líder dessas ofertas que vão sair com esses produtos ao mercado. Então, você tem o Itaú, a XP, o BTG, enfim, por aí vai. Todos esses coordenadores devem começar a cada vez mais sair com produtos. Então, acho que é importante, muito provavelmente, a gente vai ver uma onda de produtos saindo. Acho que é importante estudar muito bem o histórico da gestora, quando os investidores forem olhar esse tipo de produto. E qual é o setor? A gente vai ter, hoje, de acordo com a regulamentação do CVM, basicamente três tipos de fundos de FIAGRO, de fundos agrícolas, que basicamente vão ser parecidos ou com o FIDIC, ou com os fundos imobiliários, ou com os FIPs. Então, a regulamentação do FIAGRO, hoje, ela é tão abrangente que ela vai permitir você sair com o fundo listado, que ele pode tanto comprar participação em empresas, então é quase como se você fizesse um IPO de uma empresa do setor agropecuário através de um fundo, ou você pode ter um fundo com aspecto mais de renda fixa, onde você compre só recebíveis imobiliários, recebíveis do setor, você pode ter CRAS, você pode ter imóveis que você arrenda para um produtor, enfim. Então, a gama de produtos aqui, ela está bastante completa, então acho que a gente vai ter, em breve, muitas novidades, muitas oportunidades de investimento para as pessoas. Então, a gente vai ter, em breve, muitas oportunidades de investimento para as pessoas.